Movimentos literanáticos, a sociedade dos filhos da pátria e a Liga Espartaquista, sempre mais. Permita-me apresentar o pensamento do pós-filósofo Frederico Espirro e a poesia autoral do poeta Matuto Magnal. E Frederico Espirro, um dia desses, disse O vinho para beber e o vento a empurrar, xingar os sete reinos e nunca mais, nunca mais voltar. Um velho e novo poema chamado de O Haiti não é o Haiti, um e dois, e que eu dedico, eu dedico ele ao time dos Pérolas Negras. O Haiti não é o Haiti. Quando fores rezar em tua mesquita e pedires ao bom Deus que diminua com a tristeza, com a tristeza da desgraça. E ao chegares em casa e depois, e depois que fores dormir, dê graças por não estar, não estar no Haiti. Sem piada, sem pressa e sem promessa, chore pelos que estão ali. E antes de chegar às seis, antes de você devorar com fervor a tua sede, a tua sede por Coca-Cola. O ministro da poesia maloqueirista, Valmir Jordão, adverte, dois pontos, abre aspas, Coca para os ricos e cola para os pobres, Coca-Cola é isso aí. E antes de chegar às seis, antes de você devorar com fervor a tua sede, a tua sede por Coca-Cola ou cocaína. Pense no Haiti, reze por Haiti, chore por Haiti, o Haiti não é o Haiti, não é o Haiti, o Haiti não é o Haiti. Não é hoje o Haiti Chore por Haiti Reze por Haiti Peçam por Haiti E, e, e Oh pequena Beatriz O Haiti Também não é o Poiti CPVPJR O Poeta Maturito Marginal O Haiti é aqui no Brasil Em Biseu Bota um verso de Biseu Pra gente falar deles Hino à vida As cartas As cartas Estão nas mesas Os alvos Os alvos Os alvos estão pintados Tados Tados Rolandos E eu Te amo Oh vida E o O O O Obrigado.